A gente vai entrar no capítulo 3 hoje, tá? Eu ia fazer a 2 lá, você não vai? Ah, você não vai? Não dá. Ah, é verdade. Não, eu ia fazer, eu tenho ela pronta aqui, só que... Sabe, se eu fizer vai ter um problema. Porque alguém está fazendo a 2 agora. Tá, mas tudo bem. Fica registrado que tem um aluno fazendo uma prova com a questão 2, tá? Não, na próxima aula eu resolvo aí. Até porque ele vê também, ele aproveita, né? Então é o seguinte, ó. O que falta a gente ver ainda? Harmonicamente. Vamos ver. A gente tinha visto até agora, então, né? Sistemas, tá, tudo com um grau de liberdade até hoje, né? Aí a gente viu primeiro o caso mais simples, que era o massa mola, tranquilinho. Aprendeu a acoplar sistemas que envolvem rotação e translação. Calcular massas equivalentes, constantes elásticas equivalentes, constantes elásticas equivalentes. Depois a gente viu o que que acontecia quando eu colocava o amortecimento, né? Aí veio que surgiam três casos. Então tinham três situações bem distintas lá. Que era o sub, o super e o criticamente amortecido. Que eu não vou falar muito também agora, porque eu não posso. Mas, o que que falta a gente ver ainda antes de entrar em sistemas que tem mais um grau de liberdade? Falta ver o que acontece quando a gente fornece energia para o sistema. Que até agora a gente viu quando a energia era conservada ou quando a gente retirava a energia. Vamos ver o que acontece quando a gente fornece energia. Então quando os sistemas são excitados harmonicamente, tá? A gente pode estudar casos nos quais a excitação não é harmônica. Mas no caso, mas primeiro vamos entender como funciona isso aqui, tá? Que é mais fácil. Tá? Então, excitação harmônica significa que o fornecimento da energia, ele é... Ele pode ser expresso por uma função harmônica. Um seno, um cosseno, por exemplo, tá? Então ele é constante, ele é periódico, né? E com uma frequência constante. É isso que significa. Então, vamos ver como é que a gente tem aqui, ó. Se eu for fazer um desenho bem simples do que a gente está tratando, é algo assim, ó. Então vai ter aqui uma mola, vai ter o nosso amortecedor. Uma massa, que vai estar oscilando sem atrito aqui, né? E uma força excitadora. Ou seja, uma força que varia no tempo, né? Ela não é constante, tá? Se ela for constante, vocês já viram que não muda nada, na verdade, né? Porque se a gente colocar uma força constante aqui, ela poderia ser o peso, por exemplo, né? Se eu pegar esse sistema, suspender ele na vertical, eu vou ter uma força apontando pra lá. Só que ela, como ela é constante, vocês viram que ela não altera, por exemplo, a frequência natural do sistema, né? Ela só causa uma deflexão estática. Mas as equações continuam valendo, né? Então, o comportamento do sistema sem uma força constante. Por exemplo, o peso. O peso do corpo. Ou alguém segurando, mas sempre... Segurando, né? É uma força aplicada, só que sempre igual. O que a gente vai estudar agora não é isso. É uma força que varia no tempo. Preferencialmente, no nosso caso, varia harmonicamente no tempo. Tá? Então, se o sistema é esse aqui, e eu vou tirar a equação de... Vou analisar esse cara aqui através do diagrama de corpo livre, né? Vamos ver que tipo de equação a gente obtém. Bom, seria MX2... Vou botar direto aqui, ó. Seria MX2 pontos, mais CX ponto, mais KX, que era a equação que a gente tinha até agora, né? Só que isso aqui é igual a FDT, que é a força citadora. Então, é isso que a gente teria que resolver, tá? Essa equação diferencial aqui. Bom, isso aqui é uma equação não homogênea, tá? É uma equação diferencial... Só pra título de curiosidade mesmo. Equação diferencial não homogênea. Então, assim, homogênea. Vocês devem ter visto, em cálculo 3, como é que... Algumas técnicas de resolução desse tipo de equação diferencial, né? Não sei se vocês lembram, mas normalmente não é uma coisa tão simples e tão rápida de fazer, né? É um processo que é uma aula inteira só pra isso, né? Então, é óbvio que aqui, no escopo da disciplina, eu não vou ficar perdendo tempo em resolver isso aqui, né? A gente vai pegar a resolução dessa equação e todo o nosso caminho começa a partir daquilo, né? A partir da resolução da equação. Que já é bastante coisa, né? Tá? Então, o que vai ter aqui... Bom, o primeiro é o seguinte, tá? Antes de mais nada. A resolução disso aqui, na verdade, vai ser uma soma de duas soluções, tá? Então, vou botar assim. Se vocês lembram, me digam aí, ó. Assim, ó. Nós vamos ter o que a gente vai chamar... O X é a resposta, tá? Nós vamos ter uma solução particular, que eu vou chamar de XP, tá? E que é também função do tempo, claro, né? E uma solução... Sabe como é o nome da outra? Homogênea. E uma solução homogênea. É, na verdade, é uma... Ah, sim. A homogênea... É, na verdade, sim, vai entrar isso aqui, sabe? A única diferença em relação ao sistema que não tinha citação é esse termo. Só que pra resolver a equação muda tudo, né? Claro que... Sim, mas como eu falei pra vocês, tá? O objetivo da disciplina não é resolver essa equação. Não é perder tempo e esforço para a resolução disso. A gente vai buscar ferramentas que já foram vistas em outras disciplinas. Provavelmente cálculo 3, em geral, né? Ou quando a disciplina é chamada de equações diferenciais. Quando eu fiz era assim o nome, né? Equações diferenciais. E aí a gente vai pegar a resposta pra esse sistema e estudar como é que a gente usa dentro de vibrações mecânicas, né? Então a primeira coisa que eu queria falar é isso aqui. O tipo de resposta que a gente tem disso aqui, na verdade, é uma soma de duas soluções. Uma que a gente chama de particular, uma que a gente chama de homogênea. E é bem simples de entender, na verdade. Porque uma delas vai chegar a zero quando o tempo tender a infinito. Mas não precisa ser tão longo, na verdade. Imagina que o tempo passa, uma dessas duas soluções vai tender a zero. É bem fácil entender qual que é essa parcela, né? É aquela que provém do amortecimento do sistema. Ou dessa etapa que tá aqui, ó. Porque se vocês pensarem, ó. Quando vocês pegam um sistema que tem uma mola, um amortecedor e uma massa e botam uma força excitadora, esse cara sem a força, ele podia ter três casos, né? Ele podia ser criticamente amortecido, né? Super amortecido, sub. Mas qualquer que seja o caso, qualquer que... Não importa o que aconteça, ele sempre vai ter amplitude tendendo a zero, conforme o tempo passa, né? Concordam comigo? Então, se eu não me engano, é a solução homogênea isso aqui, ó. Solução homogênea é aquela que vai tender a zero, conforme o tempo passa. Independente de que caso você está usando. Todos vão a zero. Então, o que é legal de dizer é que, para qualquer caso que vocês forem estudar, depois de um certo tempo, prevalece a solução particular. Vai prevalecer a particular, tá? Que é aquela que é determinada pela força excitadora. Então, por exemplo, a frequência que vai prevalecer é a frequência da fonte excitadora. Agora, e é bem legal de dizer isso, o que acontece nesse meio termo é fundamentalmente dependente da relação entre a frequência natural desse sistema que está aqui, porque lembra, isso aqui tem uma frequência natural, tá? E da frequência da fonte excitadora. Aí, de novo, nós vamos ter três casos. Porque o que acontece? Vocês podem ter a frequência da fonte menor que a frequência natural do sistema. Isso é um caso, nós vamos ver depois. Vocês podem ter a frequência da fonte maior do que é natural. É um outro caso, embora até parecido o resultado. Mas o resultado mais dramático e mais até interessante de estudar é quando elas coincidem. Quando vocês têm um igual ao outro. Aí, a gente entra numa situação bem legal, que é o quê? Vamos ver se vocês lembram. Quando você tem uma frequência excitadora que coincide com a frequência natural do sistema. Assim, ó. Vamos ver aqui, ó. Quando? Ômega N. Ômega N é frequência natural, né? Coincidir com ômega. Vamos dizer que o ômega é a frequência da fonte, tá? O que vocês têm isso aqui, ó? Resonância. É isso aí. E isso é bem importante para nós. Porque, em muitos casos, vocês vão fazer todo o projeto, pensar em tudo, só para evitar isso aqui. O objetivo é evitar esse cara. Claro, depende do projeto. Em alguns, a gente pode até desejar que exista isso aí, né? Mas, em geral, em máquinas, a gente vai evitar porque, óbvio, né? Quando vocês têm esse sistema aqui, quando entra em ressonância, a gente pode ter falhas catastróficas nas máquinas, né? Então, evidentemente, é algo que deve ser evitado, tá? Só uma coisa legal, ó. Que também é legal de falar um pouco de teoria, tá? Quando a gente vê, em Física 2, por exemplo, que é a primeira vez que vocês estudam, que vem alguma coisa sobre ressonância, né? A gente não vê amortecimento junto. Então, vê um caso no qual o sistema não dissipa energia. Ele só, se ele tiver uma força excitadora, ele só recebe energia. Então, nesses casos, realmente, quando tem ressonância, amplitude tem infinito. Ele simplesmente cresce sem parar e assim vai, tá? Mas, na prática, todos os sistemas, qualquer um mesmo, sempre tem amortecimento. Todos os sistemas dissipam energia, de um jeito ou de outro, mais ou menos. Mas, todos dissipam. Então, daqui a pouco, vai entrar também um novo conceito, muito legal de ver aqui, que é quando vocês... Vocês não vão ter um valor específico para ressonância. Nós vamos trabalhar com uma coisa um pouco diferente, que é uma curva de ressonância. Então, o que vai acontecer, na verdade, é uma região de frequência, é um espectro, né? Que vai ter um valor mínimo, um valor máximo, e dentro daquilo, tu vai ter uma amplificação da amplitude do sistema, de vibração, né? Que vai ter o seu pico quando os dois ficarem... Na verdade, não é bem um igual ao outro. Nós vamos ver que tem uma diferençazinha por algumas razões matemáticas ali, tá? Razões físicas, na verdade. Mas, vai ter um valor que vai maximizar, mas não é só naquele valor que tem problema, sabe? Nós vamos ter uma região de frequência onde a gente vai ter amplificação do sistema. Tá? Então, vamos lá. Então... Então, assim, ó. O XH de T, que seria a solução harmônica, isso aqui vai ser... Então, é que nem eu falei mesmo. É a solução para a equação livre, tá? Para a... Oscilação livre. Então, ou seja, é a resposta disso aqui, ó. Que, obviamente, vocês já conhecem. Então, é aquele que vai cair em um daqueles três casos e tal. Isso aqui tudo já foi visto, tá? E aí, como eu tinha falado também, só para ficar bem fixado aqui, ó. Acho que vai ter três possibilidades aqui. Lembra, né? Tem três casos. Temos três casos. Só que é o seguinte. Todos vão a zero. Conforme o tempo aumenta, né? Todos vão a zero. E o XP é a solução particular. O que vai depender da forma da citadora, então. Deixa eu botar aqui. Certo. Então, bom, no desenho eu não sei... Vou tentar fazer o máximo que dá. Vou mostrar para vocês verem, tá? Então, é uma coisa assim, ó. Tem esse cara aqui. Aqui tudo no tempo, né? Meu Deus. E aqui a amplitude. Bom, no caso aqui é o X, né? Tá? Então, imagina assim, ó. Vocês vão ter um caso... Mais ou menos assim, ó. Supondo, né? Isso aqui seria a solução homogênea, tá? Vai tender a zero daqui a pouco, lá. Vamos supor que essa aqui, ó. É a solução particular. E aí vocês vão ter uma... Agora, me desculpem, porque claro que eu não vou conseguir fazer um desenho fidedigno, tá? Não dá. Mas é mais ou menos algo assim que vai acontecer, ó. Aquilo que vocês iriam medir, caso tivesse um sistema real oscilando com excitação, tá? Então, enquanto esse cara existir, enquanto a amplitude dele for significativa em função da outra, os dois interagem. E aí vai dar um resultado que depende de como eles estão interagindo. Isso a gente não tem como saber aqui, né? Mas vamos supor que dá uma coisa assim, tipo, ó. Mais ou menos assim, ó. Sei lá, meio louco assim, meio louco. E daqui a pouco ele estabiliza. Ele vai ficar exatamente com o formato da particular quando esse aqui tender a zero. Essa aqui é a moral, tá? Então, essa aqui seria... Deixa eu botar aqui, ó. Essa aqui seria a solução geral. Vou botar assim, XP mais X homogêneo. Essa aqui seria... Opa! A solução homogênea. E essa aqui seria a particular, tá? Se eu conseguir mostrar... Ficou claro o desenho que eu quero dizer aqui. Tu tem uma função, tá? E tem a outra. E essa aqui está tendendo a zero. Enquanto as duas tiverem amplituras parecidas, né? Enquanto uma tiver que fazer algum impacto na outra, elas vão interagir. A forma da onda é uma coisa meio... Que é a mistura das duas, né? Enquanto essa aqui vai tendendo a zero, a forma dessa onda aqui vai assumindo a forma dessa. E prevalece, no final das contas, essa aqui. Porque a outra assumiu o tempo. Essa aqui é a teoria. Tá? Então... Tem algum caso que vocês conseguiriam me dar algum exemplo, mais ou menos, assim, em que vocês percebem esse fenômeno acontecendo na prática? Será que existe, assim? Pode ser mais ou menos. Não precisa ser exatamente, ser uma aplicação. Mas, assim, que vocês acreditam ter uma relação com isso. Que vocês percebem essa transição aqui. Essa forma de transição. De uma onda meio estranha, que tem as duas aqui, né? E daqui a pouco, esse cara assume a forma de uma das duas. O que vai ser da citação, né? Da força citadora. Você consegue pensar em algum exemplo? Alguma coisa... Fica a ver com a engenharia mesmo, sabe? Vamos pensar, assim, uma máquina elétrica. Máquina de lavar, pode até ser também, mas eu sei, eu tenho que pensar para ver como é que a gente enquadraria aqui. Eu vou usar o exemplo que eu sei, que está bem claro, assim, para mim. Qualquer máquina elétrica, de motor, de rotação pura, é isso que acontece. Então, qualquer máquina. Uma serra circular, um motosmeril, por exemplo, tá? Quando vocês ligam um esmeril motorizado, sabe aqui, para amolar facas, né? O que acontece quando vocês ligam? Já para prestar atenção. É claro, o intervalo de tempo é bem curto, né? Mas bem no início ele faz dar uma vibrada, uma coisa meio estranha. Daqui a pouco ele fica estabilizado. Ou pula, né? Mas vocês percebem que no início, logo depois de acionar o disjuntor ali, ele fica meio... Parece que não está. Tem alguma coisa transiente, né? Daqui a pouco ele estabiliza. É um exemplo clássico de aplicação onde isso aqui acontece. Porque a fonte excitadora, obviamente, é o motor da máquina, né? Então vem da... E a frequência é a frequência com a qual o motor gira. Então isso aí, óbvio, né? Só que aquela máquina, aquele conjunto, também tem uma frequência natural. Ele é um dispositivo que, obviamente, como qualquer outra coisa, se tu colocar ele e vibrar, ele tem uma frequência natural. Então, enquanto... Sim, só que é bem amortecido, né? Porque ele não é feito para vibrar, né? Então, durante um intervalo de tempo muito curto, aquele cara está sendo colocado a vibrar na sua frequência natural, né? E, vamos dizer assim, competindo com a excitação do motor. Durante um intervalo de tempo muito curto, esse cara aqui ganha, ele estabiliza e fica aproximadamente estável ainda. Se a máquina for bem pensada, claro, né? Se for um motor desbalanceado, já é outra coisa totalmente diferente. Na verdade, qualquer máquina elétrica tem esse princípio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Ah, vou botar assim que fica mais fácil. Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai dividir o estudo desses sistemas aqui em dois casos. Primeiro, assim, em duas... É, em duas casas, pode ser, né? Em situações diferentes. Primeira delas, vamos analisar quando a gente não tem amortecimento. Fica um pouquinho mais... Não diria que fica mais fácil, mas é que é bem diferente o que acontece, né? Porque quando a gente não tiver amortecimento, aí sim você está indo infinito na amplitude, né? As equações são um pouco distintas e tal. E depois a gente vai analisar o que acontece quando coloca o amortecimento. E aí vão surgir as curvas de ressonância, tá? Então, vamos ver, ó. Primeira coisa, que tipo de equação a gente vai ter aqui, ó. Vai ser MX2 pontos mais KX igual... Vamos dizer que a nossa força citadora é do tipo amplitude aqui, o valor da amplitude máximo de força, né? vezes cosseno de ômega T. No Rau, quarta edição, essa aqui é a equação 3.3. Se vocês quiserem dar uma acompanhada, tá? Então, eu teria que resolver isso aqui, tá? Esse caso, ele vem através da resolução dessa equação, tá? Isso aqui já é uma força harmônica, tá? Então, já está garantido... O que a gente está estudando é uma força citadora harmônica, tá? Cosseno garante isso, né? Então, a solução homogênea... É a seguinte, ó. Então, vamos lá. XH de T... Ela pode ser expressa como C1... Cosseno ômega NT... No IC2 seno... Ômega NT. Claro, né, pessoal? Esse ômega N é a mesma coisa de sempre, né? É a raiz quadrada... De K sobre M, tá? No sistema, tá? E a solução particular... Como ela vai depender da força citadora... Na verdade, ela só depende da força citadora, né? Então, você pode supor que vai ser uma coisa assim, ó. A mais simples possível. Vai ser um XP igual a uma amplitude... Cosseno de ômega T. Só isso. Nada mais. Não precisa de mais nada, gente, isso, né? Só que a amplitude não necessariamente vai ser igual a essa, né? Porque é uma ligação entre as duas coisas agora aqui. Então, eu vou ter que calcular isso aqui, tá? Agora, a frequência da solução particular é sempre igual à frequência da fonte citadora, tá? É a mesma frequência da força, né? Estão vendo? Beleza? Aí, essa aqui seria a equação 3.5, tá? Só pra gente se orientar, né? Seguindo o livro também. Professor, por isso que o motor elétrico consome mais energia, quando tu liga isso, do que depois não tem... Não, não, não. Daí, a outra são... Olha, tu até pode ter um efeito de consumo de energia associado a esse fenômeno aqui, tá? Mas o principal não é por isso, tá? É porque tu vai ter uma corrente de acionamento mais elevada. Pra acionar o motor... É da inércia. É. Não lembro bem... Eu não lembro exatamente por quê, tá? Agora, não é só pra tirar da inércia. Tem alguma coisa... Eu sabia disso, mas não lembro agora, tá? Mas tu precisa de uma corrente de acionamento mais alta. E essa corrente de acionamento, obviamente, significa mais consumo de energia. Então, é pro acionamento do motor, independente de ele ter esse fenômeno de vibração envolvida, tu vai ter um consumo de energia mais elevado. Eu realmente não lembro por quê. Vou ficar até devendo, tá? Deveria saber, mas não lembro agora. Mas, de fato, se eu pegar uma curva de corrente pelo tempo no motor, no acionamento ele é mais elevado. Deixa eu ver... Tá, então agora o que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos substituir. 3.5 e 3.3. Vou pegar isso aqui e jogar lá dentro, tá? E vamos ver o que vai surgir. Então... Ah, e vamos resolver pro x, tá? Descobrir que, final de contas... Porque o resto a gente já conhece aqui, né? Tá, na verdade, não tudo, né? Eu não conheço, por exemplo... Não! Do que tá aqui, tudo é conhecido mesmo. Só o x que eu não conheço. Vamos assim. E... Resolve para x, tá? Tentar descobrir qual é a amplitura da solução particular. O que vai acontecer, então? Nós vamos encontrar isso aqui, ó. x igual a f0 sobre k menos m ômega ao quadrado. Tá? Que pode ser reescrito da seguinte forma, ó. Então vamos botar aqui um delta estático. Eu já vou definir quem ele é, tá? Sobre 1 menos uma razão de ampli... De frequências. Ômega sobre ômega n ao quadrado. O que que seria esse delta estático? Ele é definido assim, ó. É f0 sobre k. Seria o equivalente assim, tá? Seria qual a deflexão que o sistema sofreria se fosse aplicado o módulo da força lá. Porque imagina, pega o módulo da força, tá? O valor mais elevado aqui, né? Aplica no sistema quanto que ele... Qual a deflexão que ele teria, tá? Então a gente vai chamar isso aqui de deflexão estática. É legal de usar... É melhor usar assim do que assim? Porque aqui, em todas as análises que a gente for fazer, nós vamos ficar sempre comparando esses dois. A gente vai sempre procurar olhar e ver qual é a relação que tem entre esse e esse. Daqui surgem os três casos. Porque os três vão ser ou isso aqui é maior que 1, ou isso aqui é menor que 1, ou isso aqui é 0. Cada um deles vai dar um resultado diferente. Então é melhor do que olhar assim, sabe? É muito mais conveniente fazer desse jeito. Vamos lá. Calma que não. Vamos lá. E a equação final, pô, como é que fica então? Deixa eu botar... Botar aqui assim, tá? A solução geral... Então fica desse jeito, ó. Então, xvt... C1 cosωnt mais c2 senωnt e mais esse termo que está aqui. Então, mais... Bom, tanto faz. Eu posso escrever assim ou assim. Agora não tem... Tá. Só para ficar de acordo com, para vocês poderem se encontrar, eu vou escrever da mesma forma que o livro, tá? Eu vou usar essa anotação aqui, tá? Então, mais f0 sobre k m ω² cosωt, tá? E esse aqui é o 3,7. Caso você queira dar uma verificada depois lá. Tá? Então, isso aqui seria a solução geral, tá? É o que vai determinar o comportamento total do sistema, né? Só que tem o seguinte, né, pessoal? Isso aqui não está pronto, né? Eu posso usar isso aqui diretamente para... Claro, falta c1 e c2, né? E aí, vamos ver. Pela experiência que você tem até agora. Como é que a gente tenta encontrar c1 e c2? São duas variáveis, né? Como? Condições iniciais. Condições iniciais. Então, a gente vai aplicar... Exatamente. Vai aplicar o x0 e o x0 ponto. Tá? Vamos botar assim, ó. Para encontrar c1 e c2. Aí tem todo um trabalho, meio chato de fazer. Aqui eu vou pular, vou botar direto onde fica, tá? Então, deixa eu ver aqui. Nesse caso, eu vou encontrar o c1. Vocês saberiam fazer, né? Se quiser, se fosse... Não, é uma questão de prova legal de colocar, mas caso caísse, por exemplo, como é que vocês fariam, né? Tu simplesmente vai jogar x igual a x0, tempo igual a 0 aqui, vai ter uma equação. Joga c1 e vai ter outra. Resolve os dois sistemas e vai surgir automaticamente, o c1 e c2. É bem fácil de fazer, na verdade. Só é chato, né? Primeiro igual a 0. Isso. A outra... Tu vai trocar o tempo por 0, né? A outra do deriva era antes, né? Sim, nos dois casos. Exatamente, exatamente. Vamos ver aqui, então. Não, você não tem graça nenhuma. Olha, não vou nem fazer esse comentário aí, porque eu até falei sem querer, porque me escapou ontem. Que eu disse assim, mas, cara, vocês estão no sétimo semestre, né? Se eu coloco uma derivada bem complexa mesmo, sabe? Tudo bem, né? Entendo. Mas, tá, eu não consigo fazer porque eu não sei. Como eu não sei, né? Então, revisa, né? Tá? Certo, então. E aí, se quiserem agora ter a equação final mesmo, o que a gente faria? Troca tudo isso aqui aqui dentro, né? Então, vamos ver como é que fica. Vou escrever ela aqui, ó. Tá? 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 Ah, eu quero pedir uma opinião de vocês depois, porque eu tava pensando em fazer uma coisa diferente na próxima prova. Adotar uma técnica diferente. Vamos ver o que vocês acham. É mais fácil para nós? Não sei. É justamente isso. É justamente isso que eu queria saber. Se fica melhor ou não. Mas ela tem uma... Tá, deixa eu escrever aí, senão eu vou esquecer. Eu já falo com vocês, tá? Então, vai ficar X zero. Como? K menos I, meu ômega quadrado. Tá, e mais aquele termo que tá lá. Então, F zero. Ai, caramba, K menos I, meu ômega quadrado. Tá, qual se eu não me meti? Então, essa aqui, se eu não me engano, se vocês tiverem até no livro, me digam. É 3.9? Tá, então essa aqui é bem importante, tá? Tem um parênteses ali, né? Aqui? Sim, sim. Aqui tem um, mas deve estar faltando um. Sim, claro, é tudo que multiplica. Boa, boa. Com certeza, porque isso aí é o seu 1, né? Então, vamos botar assim, ó. E vou arrumar isso aí também, Fê. E a coceira. Tá. É, agora dá pra entender, eu acho. Então, você já tem uma tarefa. Antes, duas coisas que eu quero falar. Primeira tarefa é, eu quero que você simule esse caso, tá? Vamos lá. Claro, nós vamos ver mais equações ainda, tá? A gente vai abrir agora para os três casos, né? Porque em dois casos, deixa eu ver uma coisa. É, em dois casos até eu consigo usar a equação do jeito que ela tá, mas na ressonância tem que mudar um pouquinho, né? Porque senão eu teria uma indeterminação aqui. Mas o que eu quero que vocês façam já com uma tarefa para a semana que vem, pode ser para a quarta-feira, tá? Valendo um ponto para a próxima prova. Hum? Quarta-feira. Ah. Não, então fica para outra semana. Não tem problema, tá? Então, tarefa para outra terça, então, tá? Senão vai ficar muito louco. Aliás, me dê o dia. Qual é a terça-feira? Sete. Sete? Isso? Sete do cinco, então. É simular. Simular o sistema... Simular o sistema... Excitado. Nos três casos, tá? Eu quero que vocês mostrem nos três, quando a frequência fica maior, menor e tal. É bem fácil fazer até, né? Então, nos três casos. Usando modelos, tá? É isso aí. Ah, acho que para ficar bem claro aqui, então, isso aqui vale um ponto, tá? Bem enrosável esse valor aí. Sim. Só da solução particular. Exatamente. Só que o que acontece? Ah, aqui também, aliás. Bom, aqui não precisa botar parênteses, eu acho, né? Aqui está claro que tudo isso aqui multiplica a cossena, né? Sim, exatamente, ó. Claro. Essa aqui é a amplitude da parte da solução particular, né? E a homogênea tem duas partes, cada uma tem a sua amplitude aqui, ó. Tá? Claro, nós vamos abrir um pouco mais isso aí, né? Peraí. Onde é que tu tá? Aqui? Esse cara aí. Tá. É esse cara de máquina. Esse aqui. Esse aqui só pode ir para aquela parte que acompanha o cossena. Claro, com certeza, porque... Tá vendo esse termo aqui, ó? Ele só acompanha o último termo lá, o cossena, né? A ideia é que tu consegue trocar isso aqui por isso. É a mesma coisa. Tá. Isso. Porque aí, o que que acontece? Dependendo do caso, quando tiver um... Isso aqui for um... menor que um, maior que um, tu vai cair no... Bom, principalmente quando ele for igual a um, isso aqui. Porque aí tu entra no caso da ressonância, né? E aí a equação vai ter que mudar um pouquinho. Acho que tu não consegue usar aquela. Mas eu vou mostrar como é que a gente faz. Tá? Tá. A tarefa é bem clara, né? Falta um pouquinho de matemática ainda para vocês estarem aptos a fazer, mas também tem um tempo enorme, então eu vou... Vai dar tempo tranquilo de fazer essa tarefa. E uma coisa importante, não esqueçam, porque da outra vez alguns não tinham entendido direito, né? Eu quero que vocês façam animação, não... Tá, eu sei que é meio... Talvez vai ser meio óbvio o que eu vou dizer, mas não é só os gráficos, tá? Eu quero animação. A gente usa modelos para isso, tá? Eu quero ver o negócio mexendo lá. E dessa vez, para vocês treinarem, fazer uma coisa um pouquinho mais caprichada, utilizem esse sistema aqui. Teve um... Eu tenho exemplos, claro, vários, né? Posso enviar para vocês se quiserem. Mas vocês conseguem colocar uma mola no modelos? Tem um desenho de mola lá. E colocar a mola variando de tamanho. Mas sabe o que dá para fazer, né? Pode ser a bolinha, a massa, o que você dá? Não, eu quero... Tudo bem, tem que ter uma massa, uma bola, um quadrado. Mas eu quero que ela fique fixa sobre uma mola e que a mola também varie de tamanho. Vocês já estão em uma segunda etapa agora, né? Vocês estão aprendendo, né? Então, não é difícil de fazer. Só que tem um detalhezinho, claro, tem que pensar um pouco, né? Eu até mostrei já em aula esse tipo de sistema para vocês verem. Acho que eu já mostrei aqui, né? Com a mola. Fica bem legal, tá? É só... Eu vou dar até a dica para vocês, tá? É que a mola, ela é uma... Vocês vão inserir como um objeto lá, né? Assim como o círculo, o quadrado, tudo são objetos, né? Só que tu vai ter que associar o tamanho do objeto a um vetor. Vai ter que criar... Tem uma ferramenta lá que é vetor. Tu cria aquele vetor e associa o tamanho da mola com o vetor. Então, se o vetor variar, o tamanho da mola varia. E tu associa o tamanho do vetor com o x. Aí, quando o x mudar, o vetor muda, a mola também muda. E eles acompanham. Só cuida para não colocar diretamente o x igual ao tamanho da mola. Porque senão, a mola vai ter tamanho zero em alguns momentos. E a mola não pode chegar a zero. Então, na verdade, a mola tem que ser feita assim. Você tem que dar um valor de tamanho máximo. Por exemplo, 200, 100, 300, não sei. 300 nada, porque não... 300 milímetros, tanto fácil, depende de como é que vai ser feito ali. Mais o x. Aí, quando o x é zero, e mesmo quando o x é negativo, ela fica com tamanho ainda. Aí vai ficar uma coisa bem realista. Senão, tu vai ver uma coisa muito estranha. Porque se tu só colocar o x igual à mola, ela começa com tamanho, desaparece, e vira daqui a pouco para baixo, desaparece. Nada a ver isso aí, né? Então, o truque é simples para evitar, né? Dar um valor inicial maior do que a amplitude do sistema, né? Só isso, tá? É bem simples, é só esse detalhe. Gente, o modelo tem bastante tutorial na internet também, tá? Então, se quiserem ter algum probleminha, tem... E me perguntem, se for o caso também, que eu sei mexer bem nele. Outra coisa, sobre a prova, na próxima prova, que nem vai demorar muito, porque é menos conteúdo agora. Eu quero ver o que vocês acham. Eu tive uma ideia, que faz tempo que eu tô meio que assim, sabe? Não sei o que vocês acham dessa ideia. Que era fazer a próxima prova via computador. Eu gostaria que não fosse feita no sistema padrão, que a gente chega aqui, pega um lápis, uma caneta... Essa aqui não tem mais. Eu gostaria que não tem mais de 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 mais Então tá, acho que isso é uma coisa... Tá, beleza. Então vamos ver o seguinte, ó. Como a gente vai ter agora três possibilidades diferentes associadas a essa função aqui, né? Lembrando, isso aqui pode ser 1, menos 1 ou 0. Aliás, maior que 1, menor que 1 ou 1, né? Então vamos analisar o que acontece com esse x, porque ele é função do que vai acontecer aqui, tá? E aí, a gente vai tratar isso aqui, na verdade, não exatamente o x, mas o x sobre a deflexão estática. E vamos dar um nome pra isso, que é bem legal. Que é uma razão de amplitude, tá? O fator de amplificação. Então vamos escrever, na verdade, assim, ó. x dividido por delta estático. Isso aqui é igual, então, ao que a gente tem ali. Que é 1 sobre 1, menos ômega, sobre ômega n ao quadrado. Então, esse cara aqui, ó, esse x sobre... É o fator de amplificação. Que basicamente vai definir o quanto a função vai crescer em função da relação das frequências, né? Basicamente é isso. Essa equação aqui, pessoal, se quiserem comparar depois, é a 3,10, tá? Comparando com o livro. E aí, se eu for relacionar um gráfico... Ah, e outra coisa. Vamos fazer o seguinte. Às vezes a gente costuma escrever também... Essa relação com o R, tá? Que seria a relação de... De frequências, né? Tudo bem. Isso aqui também não faz muita diferença. Vamos fazer um gráfico relacionando, então, a relação de frequências. E o fator de amplificação. Como é que ele fica nesses casos aqui? Deixa eu só melhorar isso aqui, porque ele é simétrico em relação ao eixo x aqui. Mais ou menos assim, ó. Então, vamos colocar no eixo x um R, que na verdade ele é igual... A relação entre as frequências. Então, como é que varia a amplificação em função disso aqui, ó? Tá? E aqui vai ser o x sobre delta estático. Bom, esse gráfico vai ser mais ou menos assim, ó. Ficou meio feio aqui, mas... Vamos dizer que isso aqui vale 1. E aqui vale 1 também. Pera aí. Mais ou menos. Fica meio pequenininho, mas tudo bem, ó. Tá. Aí eu vou fazer uma... Uma linha aqui. Pra cá também. Certo. Então, o gráfico, claro, ele vai ter uma indeterminação. Ele vai tender a infinito e menos infinito quando a gente chegar no 1 aqui, né? Porque lembra, esse caso não tem amortecimento, né? Então, ele é assim, ó. Ele cresce pra cá. Tendendo a infinito. Conforme a relação tende a 1 pela esquerda. E ele faz isso aqui, ó. Ele tende a menos infinito. Conforme a relação tende a direita. Vem pela direita, na verdade, tá? Então, isso aqui é como varia o fator da amplificação conforme vai variando a relação entre as frequências. Esse é um gráfico bem interessante. Nota que aqui não tem nada de curva de ressonância. Não tem como existir, né? Então, quando a gente for fazer um gráfico parecido com esse, quando o amortecimento é inserido, ele muda bastante. Aí vai ser uma coisa tipo assim. Hã? Não, pode ter igual. Não, tu até pode ter igual. Só que o que significa fisicamente? Tu lembra sempre o seguinte, tá? Pra ficar bem claro. Isso que a gente tá tratando, não tem amortecimento. Só que, na verdade, qualquer caso real vai sempre ter um amortecimento. Seria equivalente dizer que tu tem um caso no qual a trita é zero. A trita nunca é zero, na verdade, né? Tu pode minimizar ele o máximo possível. Então, tu não vai ter um infinito matemático. Mas tu vai ter um valor extremamente elevado. Que é o que acontece quando tu coloca o sistema em ressonância. Então, o 1 aqui é a ressonância. Tá? Essa linha é pontilhada, então, pode escrever aqui, ó. É a ressonância. Beleza? Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês bem rapidinho os três casos, tá? E a gente termina a aula de hoje. Eu não vou deduzir muito agora, tá? Porque... Quase. O principal objetivo aqui é entender como é que a gente vai usar cada caso. Então, pessoal, alguma pergunta até aqui? Mais ou menos tá clara ou... É bem... Não é tão difícil, eu acho, né? Vamos lá, então. Então, o primeiro caso. Acho que vai ter a relação da frequência... Entre 0 e 1. Claro que, do jeito que tá escrito isso aqui, não faz nenhum sentido eu falar a relação menor que 0, né? Porque... Aí, como é que a frequência é negativa aqui? Totalmente sem sentido, tá? Então, o primeiro caso vai ser esse aqui. O que acontece? O denominador... O denominador... De... Da equação 3, 10 é positivo. Que é uma consequência disso. Que é essa aqui, tá? E a solução particular vai ficar em fase com a função da força. Então, vou botar aqui XP. Fica em fase. Sabe o que significa estar em fase, né? Tranquilo, né? São duas frequências, duas funções oscilantes, né? Se elas estão em fase... Tá, tranquilo, né? Então, em fase com FDT aqui. Tá. Beleza. E tudo bem, não precisa fazer mais nada. Caso número 2. Vocês vão ter o ômega sobre o ômega N. Maior que 1. E qual seja o valor, tá? Passou de 1, vai... Que é pra cá, né? Pra qualquer relação. Então, nesse caso, o denominador é negativo agora. Só ver o que acontece aqui, ó. Isso aqui é maior que 1. Esse termo aqui vai ficar maior. 1 menos uma coisa maior dá negativo isso aqui, tá? E aí teria um problema matemático porque vocês estão tratando de uma relação de amplificação negativa. Ficaria meio esquisito, né? Então, a gente retrata essa equação alternando aqui o sinal, tá? É só uma correção matemática pra evitar um problema de ter uma relação... Um fator de amplificação negativo que não faria muito sentido físico, tá? Então, fica assim, ó. Vamos lá, então. O denominador é negativo. No caso 1, por exemplo, fica igual. Fica igual. No caso não muda nada. Isso aqui acabou, tá? Isso aqui não muda nada. Vai mudar no caso 2 por causa... Pra evitar o problema de ter um fator negativo, tá? Então, vamos ver aqui, ó. O denominador... Fica negativo. Deixa eu ver... E aí, pra evitar esse problema, a gente reescreve. Vou botar aqui, então. Opa, então. Reescrevemos. Vamos botar o menos aqui. Tá, a gente vai acrescentar um sinal negativo na função. E... E esse sinal é... É o que ele sai pra lembrar. Nossa. Tá. Então tá. Tá bom. Aqui era x de pi. Aqui? X de pi igual a menos x coseno a ônega t. Menos x coseno a ônega t. Isso. Pra que eu... Corrija o problema do sinal menos lá. A gente reescreve isso aqui. Bá. Bá. Tu conseguiu terminar, Marcos? Tu não tem um celular ainda? Bom, cameraman, acho que filmar infravermelho não vai adiantar nada, né? Acho que deu, pessoal, então. Tchau, vamos! ÓC! Legenda Adriana Zanotto